O Arrego acabou, bola vocês sempre levam Cascachada, água e dormece, até melô do paparim Vem, 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 vem O Arrego acabou, bola vocês sempre levam Cascachada, água e dormece, até melô do paparim O Arrego acabou, bola vocês sempre levam Cascachada, água e dormece, até melô do paparim Cascachada, água e dormece, até melô do paparim Vem, 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 caixada, água e dormece Essa é mais uma Sinistro de bel, sinistro de bel, que não vai me quebrar Vamos lá então nesse clima todo especial São os sinistros de Bel, meu, é Bel Forrocho É hoje, daqui a pouquinho Dois mil Chegou o pai ao bolado, coitado dos alemão Morrando o juramento e coroa de São João Chegou o pai ao bolado, coitado dos alemão Morrando o juramento e coroa de São João O pai ao juramento e coroa de São João Dois mil O pai ao juramento e coroa de São João O pai ao juramento e coroa de São João O pai ao juramento e coroa de São João Dois mil O pai ao juramento e coroa de São João Dois mil Trabou em fute, batendo de gães Trabou o rei da noite, curtimos a furacão Fui por um pulmão do sábado, piriri do sábado A riqueza e na pobreza, com a furacão Fubu, bala, alheia, frango, de bicho e de muleiro Tos nil É, que maneiro, hoje tu sofre o peteiro É, que maneiro, hoje tu sofre o peteiro Tos nil Caraca, aí maluco é de humilde, bom de certeiro Tá ligado, é o soco certeiro, meu maluco, fiquei desconcertada Tchau A mulher dão tudo bom, e desnortamos o corredor Tá na melô do raviote Número 1 do Brasil E desnortamos o corredor, tá na melô do raviote O bandido os brinquilão, já tem seu grito de cansa Quando o rato é grito agora, os moleques atropelam Uh, uh, soco forte, o bandido os brinquilão Uh, uh, soco forte, o bandido os brinquilão Uh, uh, soco forte, uh, 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 soco forte Uh, uh, soco forte, o bandido os brinquilão A número 1 do Brasil E tem funkeiro na linha, alô E aí, irmão Demorou Pra evadir aquele baile responsa da Furacão Country Club, tá ligado? Ó, não vai ter lado acerto lá, não tem Spring Love Não tem Jorge Turco, não tem Parapelo, nem nada, ó Vai passar com o parceiro meu aqui, tá ligado? A número 1 do Brasil Alô? Alô E aí, irmão? É, tá ligado? Mais revoltado aqui do Penhão, compadre E olha só, quero avisar aí pra esses buchão aí do Parapelo, tá ligado? Uh Não tem nada a ver, não, amigo No Country, amigo, a gente vai acabar com eles, tá ligado? Demorou então, o bailão bom é onde, hein? É o carro da Praça Seca, Capuracão A sequência de traçante Pede adeus pra não A número 1 do Brasil Se tá ligado com o anelô do poder Na sequência de traçante Pede adeus pra não 107,5 Com o anelô do poder A número 1 do Brasil Se a chapa fica quente Se tá ligado com o anelô do poder Quero ver bater de frente A número 1 do Brasil A número 1 do Brasil A número 1 do Brasil E o do Brasil A número 2 do Brasil O barter de frente A Número 1 do Brasil, huracan do 2000. Eu quero que os meus queridos levantar a mão. É muito levantar a mão, hein? 1, 4, 3, 4, 4. Piabeta é quem sequestra. Embaria é quem deixa mal. O fukizandinha é quem mata os guerreiros. E o pão de lá de Mauá é quem faz o funeral. Vixe e participe. 3, 5, 1, 4, 3, 4, 4. 2001, 107, viu? A Número 1 do Brasil. Morro do, morro do adeus. Comple, com, 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 com. Esquem da Lema 1. Linha vermelha, linha vermelha. Tão de Caxias. Cidade alta. Cidade alta. Tá esquentando a chapa, hein? Tá esquentando a chapa, hein? Cidade de Deus. CPF. Vila operária. Éden. 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 Cacuia. Cacuia. E manhoso. Cacuia. Cacuia. E manhoso. Santinete. 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 A Número 1 do Brasil. Santa Rosa. E bagulante. Cultura FM. A número 1 do Brasil Vamos, 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 vamos A Número 1 do Brasil 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 A número um do Brasil Nós somos 40, 40 ladrões Se estamos roubados, nos anos milhões Nós somos 40, 40 ladrões Se estamos roubados, nos anos milhões Se tu quiser correr, vai ter que ser agora Se o bode, o bode de essa A número um do Brasil E vai de mula do pé Pra botar terror Nós estamos a malvada No jardim louvor E vai de mula do pé Pra botar terror Nós estamos a malvada No jardim louvor Nós estamos a malvada No jardim louvor Nosso bonde é só mulher 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 Verônica falou, tira a onda porque é foda E o corvoi simples e humilde, chamar e já se metrou Verônica falou, tira a onda porque é foda E o corvoi simples e humilde, chamar e já se metrou O corvoi simples e humilde, chamar e já se metrou Vem bater bola do ar, pulando de giratório Ora furacão, falta melão do melório Vem bater bola do ar, pulando de giratório Ora furacão, falta melão do melório Vem bater bola do ar, pulando de giratório Pura, pulando de giratório Pura, pulando de giratório Música Maribondo perde o saco, São João Pedro nasci Agora morro da grande, na gaita vai destruir Maribondo perde o saco, São João Pedro nasci Agora morro da grande, na gaita vai destruir